Agora é noite. Desde hoje nós estamos viajando, desde hoje é tarde, estamos viajando de Atenas em direção à Veneza. Vamos atravessar o mar Egeu, depois o mar Jônico e só vamos chegar ao nosso destino Veneza depois de amanhã. Amanhã teremos o dia inteiro navegando. Aqui é um dos bares atrás do navio, na parte de trás. E lá, na escuridão, um outro navio, que está fechando em close, muito longe, e aqui o rastro do nosso. Bonito, lá a gente vê as espumas brancas. Aham, aqui é a mesma escuridão, é. Vamos entrar agora? Vamos. Eu estou no corredor do infinito. Não só não era uma música revolucionária, mas era também apassionante do navio. Vamos sair daqui na área externa. Estou filmando, hein? É assim. Nossa, que interessante. Aqui é a área externa. Esta área externa aqui é bonita, né? O que é isso que nós estamos vendo? O navio está jogando. Está jogando mesmo. Vamos voltar para dentro do navio, porque lá é melhor. Ok, pode passar para o... Ah, tem um show lá. O que é a Caneca Leira do Maio? Ah, sim. Ah, é bom. Eu vou tomar um café. Ah, é bom. 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 Está trabalhando. Hoje é a noite dos brilhos. Vamos te mostrar um pouco. Bem, aqui nós vamos terminar os brilhos da noite. Hoje é dia 6 de setembro, sábado. Estamos navegando o dia inteiro em direção, digo, pelo... Navegando pelo Mar Jônico em direção à Veneza, onde chegaremos amanhã. Aqui, só para guardar de lembrança, esta é a piscina coberta do Costa Vitória. Piscina quente. Está a piscina e esse ambiente bonito aqui na parte de baixo do navio. O Spa Pompeia. Navegando para Veneza. Estão as pessoas se divertindo. Eu estou vendo lá longe o Rubens, apreciando o movimento. Aqui. Esta aqui é a porta gentil, como eu chamo. Ela é automática. Serve gentilmente para a gente passar. Este é o caminho para a nossa cabine. Desde a piscina. Agora vira aqui. E aqui estamos no nosso corredor. Aqui. É um dia mais para preguiça e para começar a arrumar as malas. Porque amanhã chegaremos à Veneza. Ali fora, está o Matisse no corredor. E aqui dentro, está aqui. Aqui no corredor, já, as nossas malas. Um momentinho, estou filmando. As nossas malas que vão ser levadas para o porto. Hoje à noite. Ele está se certificando de ter fechado o cadeado. Fechou o Rubens? Fechou o Rubens? Fechei. É a nossa última noite no cruzeiro. A galera ficaram as malas. Fechou. Então diga bye bye ao cruzeiro. Porque amanhã... Mas ainda vamos ter... Vamos embarcar amanhã ao meio-dia e meia em Veneza. Né? De qualquer forma, é o fim do cruzeiro. Então até amanhã. Bye bye. Manhã do dia 7 de setembro de 97. Estamos agora perto do porto de Veneza. Estamos começando a entrar aqui na laguna, eu acho. Tchau. 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 Tchau.